Salve parceria, eu sou a Avina Nave, eu sou a Pepe, tá começando mais um vídeo para o meu canal. Bom gente, mais um vídeo de Enê pra vocês e no vídeo de hoje eu vou contar o que eu estou achando, minhas primeiras impressões desse Enê da Amazônia, porque pra quem viu o vídeo, o último vídeo que eu contei sobre Enê, eu migrei do Enê da Embeleze pra esse Enê aqui da Divina Dama Amazônia, e assim, já fiz, eu comprei três, já usei dois, eu fiz quatro aplicações, porque cada um dá pra duas, já que eu só faço retoque de raiz, e eu vim contar a minha experiência com ele e o que eu estou achando. Então se você gosta de vídeo de Enê, deixa o like, deixa bastante, bastante like, se inscrevam no canal, rumo a 30 mil inscritos, e me sigam no Instagram, é arroba-te-muto-pepe, que eu vou deixar aí pra vocês, me sigam lá e vamos pro vídeo. Primeiramente, eu quero começar falando sobre a textura do produto, eu troquei pra esse, como eu falei naquele vídeo, por conta da textura do Enê da Embeleze, que estava vindo muito líquido, é assim, parecia água, era, estava muito difícil de aplicar, não estava rendendo, porque assim, você mais sujava o chão, a sua casa, do que passava produto no cabelo. E esse aqui, deu de 0 a 10, 0 a 10, não é aquelas pelotas, também não é líquido, ele é super, super fácil de aplicar. Gente, nossa, não tem nem comparações. Antigamente, o Enê da Embeleze não vinha daquele jeito, o Enê Rená Preto Natural. Não sei por que está vindo daquele jeito, já ouvi falar que é o jeito que armazena o produto, que deixa ele assim. Só que assim, eu já estou comprando ele pronto, daquele jeito. Eles estavam vindo assim, então assim, não sou eu que estou armazenando errado. Todos que eu comprei estavam vindo daquele jeito, desde que mudou a embalagem, e é por isso. Porque eu sempre gostei muito do Enê da Embeleze, tanto que eu fiz um vídeo de pontos positivos e pontos negativos, e a maioria foi ponto positivo. Acho que, se eu não me engano, teve um ponto negativo. Enfim. Outro ponto muito bom, em comparação com o Enê da Embeleze, é que quando eu aplico, a minha pele não fica vermelho e não esquenta, porque o Enê da Embeleze estava esquentando, e toda vez que eu estava em contato com a minha pele, ficava super vermelho. Não era alergia, não era nada, só ficava vermelho mesmo, não era uma coisa que me incomodava, porque logo saía, não coçava, não era alergia. Só, não entendo por que deixava vermelho a minha pele. E estava esquentando, desde que trocou a embalagem, estava esquentando bastante. Esse esquentar também era uma coisa que estava me incomodando um pouco, porque eu, sei lá, esquentava muito. Imagina no calor, nesse calor que está, aplicar o Enê e ele esquentar. Eu morria, juro. Outra coisa que eu achei desse Enê, é que ele deixou meu cabelo mais preto. Eu só fiz quatro aplicações. A gente sabe que o efeito do Enê é gradativo, então vai ficando preto, vai alisando. Só que eu achei que ele tingiu super bem. A partir da segunda aplicação, eu já vi uma diferença enorme em questão de tingimento. Agora, em questão de alisamento, desde a primeira vez que eu passei, eu já vi uma diferença gritante com o Enê da Embelege. Olha aqui. Meu cabelo, ele está sem chapinha nesse exato momento, aqui na frente. Aqui embaixo, ó. Está vendo? Eu acho que eu passando mais duas aplicações que esse último, eu acho que eu já não vou mais precisar mais passar. Eu vou fazer retoque de raiz a cada um mês, porque eu estou passando a cada três dias, conforme o produto pede, porque minha raiz já estava grandinha e estava bem enrolada. Então, eu vou começar a passar a Enê já daqui de um em um mês. Outros pontos positivos aqui, ele é mais barato que o Enê da Embeleze. Eu achei, assim, super. A única diferença que eu achei, em questão de aspecto, que é normal, é que ele ressecou o meu cabelo um pouquinho. Mas isso é super normal. As blogueiras, as meninas, sempre avisam que o Enê, ele pode dar uma ressecadinha nas primeiras aplicações, porém, depois fica tudo ok. Mas a diferença é que o Enê da Embeleze, eu não percebi. Desde a primeira aplicação, meu cabelo sempre foi muito macio e com o da Divina Dama, ele ressecou. Mas não é nada demais. Não é um ressecamento tão wall. Nada que um cronograma capilar não resolva. Em relação do cheiro, que preocupa muitas de vocês que querem compensar aplicar, até as que já aplicam, esse cheiro de ferrugem, o cheiro clássico do Enê. Eu queria falar que esse Enê está de parabéns quanto cheiro, porque, pra mim, ele é super cheiroso. Eu também não achava o Rená, assim, fedido. Eu gostava do cheiro. Cheirava um pouquinho de ferrugem, mas não era uma coisa que me incomodava. O que aconteceu? O Bruno, meu namorado, ele sempre reclamou. Nossa, o cabelo tá fedido. Nossa, esse Enê fede demais. E com esse Enê da Amazona, da Divina Dama, ele não falou nada. Inclusive, ele falou que é cheiroso. Então, realmente, o cheiro não incomoda nada a mim. Eu acho esse Enê super cheiroso. Além de tudo isso, como eu falei, pela consistência dele, ele faz muito, 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 100 mil vezes menos sujeira do que o Enê da Embeleza. Então, assim, 0 a 10 eu vou dar mil. Eu dou mil, eu juro. Então, esses foram todos os pontos que eu queria pontuar pra vocês sobre esse Enê da Amazônia. Pra quem quiser testar, pra quem não usa nenhum Enê e quiser começar por ele, pode começar, porque ele tá super aprovadíssimo. Meu cabelo é um cabelo fino, então eu tô usando o de potência média. Tem também o da Amazona de potência forte, que é indicado para cabelos mais grossos, mais resistentes. Então, não se esqueçam de sempre estar vendo a potência do Enê, fazer teste de mesh, fazer teste de sensibilidade, pra nada dar errado e vocês não botarem a culpa no produto. Porque tem gente que não cuida do cabelo, faz as aplicações erradas e vem falar que a culpa é do produto. Então, assim, se vocês quiserem tirar mais dúvidas e quiserem que eu faça um vídeo respondendo perguntas, dúvidas sobre Enê, qualquer Enê eu posso responder aqui. É só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, um super beijo. E até o próximo vídeo. Fui!